Quando Pedro e João juntos caminhavam Para a porta chamada Formosa Casa de orações Ao chegar ali na entrada O varão puxar e escava Para pedir esmolas Aos que ali passavam Pedro e João parou Naquele momento Olhando para o roxo Essas palavras falaram Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho isso de novo Em nome de Jesus Cristo O paralítico andou Agora aconteceu O que muitos não esperavam O roxo saiu andando E a Deus glória e me dava Antes Jesus falou E está confirmado E no céu e na terra Todo poder foi me dado Pedro e João parou Naquele momento Naquele momento Vendo o roxo Vendo o roxo Diz Olha para nós Ele olhando para eles Esperava receber deles uma esmola Mas Pedro diz Não tenho prata em mim Mas o roxo Mas o que tenho isso de novo Em nome de Jesus Cristo Nazaré Ele olhando para o roxo Ele olhando para o roxo Ele olhando para o roxo Mas o que tenho isso de novo Mas o que tenho isso de novo Em nome de Jesus Cristo O paralítico andou O tratamento de Jesus Cristo Contentado como um réu Foi o meu Jesus assim Forte e teu cruel De amar o céu Tudo suportou por mim Minha salvação se me garantiu Quando o calvário subiu Hoje sou feliz Tudo que mais quis É louvar o meu Jesus Transpassado foi na cruz Meu bendito Salvador Foi crucificado O outro insegurado No terceiro dia Que se escutou Minha salvação Se me garantiu Quando o calvário subiu Hoje sou feliz Tudo que mais quis É louvar o meu Jesus Só em Deus acharemos refúgio Que socorro em nossa visão Pode até os montes transportarem E os fiéis não se apalarão Há um rio Há um rio Que alegra a cidade de Deus Há um rio Há um rio Que alegra a cidade de Deus Ainda que as águas se perturbem Que os montes todos se apalarão Que os montes todos se apalarão Os reinos e nações se embradecem Não tema, sou Deus Há um rio Há um rio Há um rio Há um rio Que alegra a cidade de Deus Há um rio Há um rio Que alegra a cidade de Deus O Deus de Jacó Nosso refúgio Contemplai as obras que Ele fez Ele faz Ele faz Censar até as guerras Porta, lança, quebra o arco de uma vez Há um rio Há um rio Que alegra a cidade de Deus Há um rio Há um rio Há um rio Há um rio Que alegra a cidade de Deus Como é tão glorioso Sentir o poder de Deus Percair fogo do céu No meio do fogo seu Fogo queimando o pecado Destruindo todo o mal Venha sobre nós Venha sobre nós O poder de quem costar Venha sobre nós Venha sobre nós O poder de quem costar Como é tão glorioso A mão de Deus operando Almas chegando Almas chegando a Jesus Almas chegando a Jesus Almas chegando a Jesus Tão gente em nós Voando Pobo queimando o pecado Destruindo todo o mal Venha sobre nós Venha sobre nós Venha sobre nós O poder de quem costar Venha sobre nós, venha sobre nós, o poder de tempos tal Como é tão glorioso, ver o Senhor batizando Os cegos tendo visão, coxos saírem andando O povo queimando o pecado, destruindo todo o mal Venha sobre nós, venha sobre nós, o poder de tempos tal Venha sobre nós, venha sobre nós, o poder de tempos tal Venha sobre nós, venha sobre nós Foi no Calvário que Deus destruiu Foi humilhado, crucificado, tão inocente Foi condenado, está sentado A destra de Deus Interceptando Pelos filhos seus, pelos filhos seus Está sentado A destra de Deus Interceptando Pelos filhos seus, pelos filhos seus Pelos filhos seus, pelos filhos seus O teu azoite não reclamou Foi transpassado Foi transpassado Não lamentou Desceu ao fundo Mas não ficou Descendo a morte Queridos Peço o Senhor O Senhor Está sentado A destra de Deus Interceptando Pelos filhos seus, pelos filhos seus Está sentado na testa de Deus Intercedendo pelo Deus, pelo Deus Enchei tudo pra seguir este caminho Que me leva à mansão do Salvador A minha alma suspirou alegremente Meu coração que alegria transportou A minha alma suspirou alegremente Meu coração que alegria transportou Onde eu faço, vou falando aos pecadores Segundo a graça que Jesus tem revelado Agora eu saio a falar deste Evangelho Tão glorioso que Jesus tem me ensinado Agora eu saio a falar deste Evangelho Tão glorioso que Jesus tem me ensinado Salvação é de graça para todos Crendo em Cristo, aceitando esta verdade Que Deus amou de tal maneira este mundo Que Deus é o seu Filho pra salvar a humanidade Que Deus amou de tal maneira este mundo Que Deus é o seu Filho pra salvar a humanidade Belias foi para o céu Despedite Eliseu Deu a ele sua capa Porque ele mereceu Eliseu, Eliseu, Eliseu Onde você está? Vem, defesa Eliseu Minha capa eu quero lhe dar Eliseu olhou para o céu Ouviu um grande trovão Sentiu a presença de Deus Prostado caiu sobre o chão Eliseu, Eliseu, Eliseu Onde você está? Vem, defesa Eliseu Minha capa eu quero lhe dar Eliseu Fala, Senhor Sabe o que está para acontecer comigo? Sim, Senhor Assim o anjo lhe falou Eliseu, fica aqui Porque o Senhor me enviou a vermelha Vive o teu Senhor E vive a tua alma Que te não deixarei Eliseu, pede o que queres que te faça Antes que seja tomado de ti Ah, meu Senhor Elias Ah, meu Senhor Elias Que haja uma porção dobrada do teu Espírito sobre mim Eliseu, dura coisa me pediste Mas se vigiaris e horários Verás a glória de Deus Ele é servo de Deus Não paga ou nada em pão Eliseu com a sua capa Abriu, ouviu o Jordão Eliseu, Eliseu, Eliseu Onde você está? Vem, defesa Eliseu Minha capa eu quero lhe dar Quando o general da Síria Com lepra adoeceu A criada israelita Cuidou-se e compadeceu Se lembrava dos profetas Confiando no seu Deus Desejou que ele fosse Para a terra dos hebreus Preparou a comitiva Com destino a Cana E no palácio do rei Se apresentou na mão Mas o rei apavorado Num golpe ele pensou Mal encontro de Eliseu A caravana baixou O profeta ele pensou Instrumento do Senhor Pois lembram que se vai assim Dois doisão ele estranhou Foi, ventura, noite e sim Rios na do meu país Para vir eu me banhar Em águas barrentas e pires Logo sendo aconselhado Por um dos criados seus Que devia obedecer O profeta eleceu Na mão dentro do rio Sete vezes pergunteou Sua pele ficou limpa E a Deus glorificou Quem é esse que faz maravilhas E transforma o mais mil pecadores A sair dos caminhos errantes E levar uma vida de amor Quem é esse que cura enfermos E ao cego da vista e da luz É o próprio Filho de Deus Que por nós teve morte de cruz É o próprio Filho de Deus Que por nós teve morte de cruz Quem é esse que cura enfermos Quem é esse que o mar obedece E o vento vê a sua voz Está sempre à destra de Deus Está sempre à destra de Deus Ele é o caminho e a vida É o pão, a verdade e a luz É o próprio Filho de Deus Que por nós teve morte de cruz É o próprio Filho de Deus É o próprio Filho de Deus Que por nós teve morte de cruz Será triste para os que não creram Que descia com poder e cruz Pois é esse o Filho de Deus Que por nós teve morte de cruz Pois é esse o Filho de Deus Que por nós teve morte de cruz Ó meu irmão, do que eras tão lindo Na tua igreja sempre estava em comunhão Do que pregavas e falavas tão bonito Estás distante do Senhor sem salvação No teu trabalho já não falas de Jesus Sentes vergonha de dizer que és cristão Quantos colegas te perguntam se és crente Sempre a resposta não tem justificação Ó meu irmão, teu semante agora é outro A marca triste do pecado já voltou Seu coração agora é cheio de maldade Deixaste a paz inteiro no mundo enganador Hoje chorando, tu lamentas a tua sorte Mas pra Jesus, tu não queres mais voltar Quando Jesus vier buscar a sua igreja Será tão triste porque a gente ficará Não esquecesse de orar de madrugada Não vais ao monte buscar santificação Teu testemunho, teu testemunho já não é de um bom crente Trocaste a luz pela negra escuridão Se promete pra não ser surpreendido Antes do sono sem encontro com a luz Em meia volta e procura a tua igreja Quem segue em frente está viando com Jesus